What's up, what's up, what's up, family? E aí, galera, beleza? Então, eu tô aqui de novo. Hoje eu vou estar ensinando um passo que é a freelance pra vocês, tá? Esse passo a gente chama de ENA. ENA, ok? Acho que vocês já olharam em algum lugar, em algum vídeo, nos meus vídeos também. Então, ENA é assim, ó. Primeiramente, você afasta as pernas, ok? Beleza? E o que vai primeiro é a perna direita, ok? Vai assim, ok? Aí, na hora de voltar, você levanta esse braço aqui, ok? Então, você é assim, ó. Um, dois, ok? Aí, o teu corpo também fica dessa forma assim, tá bom? Então, vai um e dois. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Um e dois. Beleza? Ok? Foi um, dois, ok? Aí vai três, quatro. Ok? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Vocês podem ver como o meu corpo também vai conforme o braço vai. Tá bom? Ok? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Parou aqui, no quarto. Aí, a perna esquerda também vai. Um. Na hora de voltar, esse braço também vai. Um, dois, três. Ok? O que você faz na esquerda, você faz na direita também. Tá bom? Então, seria um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Ok? Um pouco rápido. Tá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Beleza? Conseguiram pegar? Ok. Agora a gente vai acelerar, tá bom? Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Obrigado.